O deputado Rafael Mota fala sobre a audiência com o ministro da Integração Nacional. É a pior seca dos últimos 50 anos do estado do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte hoje é o estado que se encontra no pior momento, eu diria, comparado com os outros estados do Nordeste em relação à seca. Então foi uma audiência muito importante. O ministro Gilberto Occi recebeu uma grande comitiva, praticamente toda a bancada federal, os oito deputados federais, os três senadores, o governador do estado, secretários de estado, prefeitos e vereadores da cidade de Acarico, Raios Novos e toda aquela região. Então foi um momento importante de demonstrar que a luta em relação aos recursos hídricos para o estado do Rio Grande do Norte não tem bandeira partidária, não tem copartidária, não tem quem é pró ou contra governo. E o que existe realmente é uma tentativa de poder trazer um acalento maior para o nosso potiguar. Então tivemos algumas notícias positivas em relação à liberação de 6 milhões de reais para poder realmente assistir aos nossos potiguares. Foi feita também a reivindicação da ampliação em relação à assistência dos carros-pipas, em relação à possibilidade de liberação de recursos para postos tubulares, para instalação, para nova ampliação, para perfuração. E o que foi mais importante foi que demonstrou que a bancada federal está unida, assim como também os prefeitos, os vereadores e o governo do estado também, vale salientar, para que a gente possa realmente dar uma condição de vida melhor, porque a falta de assistência hídrica para o nosso estado, para cidades que já vivem na situação de rodízio, e outras que já têm realmente uma situação de falta de acesso a esses recursos, não atrapalha apenas o cotidiano das pessoas, mas também a travanca também o desenvolvimento econômico desses municípios. Então é de suma importância a bancada federal, junto com o governo do estado, estar imbunida desse sentimento e buscar realmente a melhoria de vida para o nosso potiguar. Obrigado.